Tá aí meu povo, estamos em Barra Velha, Santa Catarina, que coisa linda hein, olha só, marzão, top hein, coisa boa gente, praia gigante aqui viu, nossa, bela na frente, bem gostoso, tá bem no centrinho aqui tá, Barra Velha, bem massa, tem umas pedras lá na frente, lá no meio do mar, bem bonito lá aquela parte, vamos aproveitar aqui hoje, é o que tem né, tá louco, já vamos pegar as cadeiras, pegar os negócios, e vamos ficar por aqui, montar o nosso guarda solzinho, porque hoje vai ser aqui, vamos fazer uma caminhadinha primeiro aqui em Barra Velha, na beira da praia, depois vamos parar aqui e ficar quietinho aí, que é mais tarde, tá bom, é isso aí então, você vai acompanhando aí, beleza? Fala aí galera, tudo beleza? Tá certinho com vocês? Então tá bom, e aí galera, tão vendo aí onde a gente tá hoje? Ah louco hein, Barra Velha, é isso aí, o mar que é meio bravo viu, ó, dá pra ver aí atrás aí, tá feio rapaz, nossa senhora, não dá pra entrar muito lá pra dentro não, mas nós vamos aproveitar um pouquinho, vamos ficar no mar aí, certo? Vamos dar uma curtida hoje aí, certinho, aproveitar esse marzão aí, hoje nós estamos por aqui né, então vamos ficar aí secadinho, que bom, depois a gente já vamos no cantinho pra gente gozar, tem o valor da van ali, é bom, o estacionamento da van dá um suporte bom, sabe, os viajantes podem gozar lá, mas vamos gozar por aí, beleza? Então você vai curtindo aí, você que já é inscrito, obrigado aí por estar sempre com a gente, tá bom? Tá dando essa força pra gente, você que não é inscrito, dá essa força aí, se estiver gostando do nosso conteúdo, dá essa força pra gente, inscreve no canal aí, tá bom? Já aproveita aí, curte, compartilha, tá bom? E manda pra galera aí, manda pros grupos aí, pra galera poder acompanhar nosso conteúdo aí também, tá bom galera? E é isso aí, vai acompanhando nosso dia então, que nós vamos ficar aqui por Barra Velha hoje, beleza? Tá, não tá assim, aquele solzão, mas tá meio entre nuvens assim, sabe? Só que eu vou te falar, tô ardendo, tá? Tá calor, tá muito calor, viu? Deve tá a base aí uns 30 graus mais ou menos, tá? Tá bem quente, tá bem gostoso, tá? Propício pra tomar um banho de mar aí. Tem quase ninguém na praia hoje, porque hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira, então não tem quase ninguém na praia não, dia de semana, pouca gente fica, né? É isso aí, vai acompanhando então, nós vamos mostrando pra vocês aí, um pouco daqui de Barra Velha, beleza? E meu povo, tava falando pra vocês, olha só, ó o solzão, meu Deus, gente, o sol tá queimando, mas tá queimando muito. A areia aqui é a areia mais grossa, tá vendo, ó? A areia mais grossa, sim, tem alguns pedaços. Bem gostoso, bem diferente de pisar nessa areia assim, sabe? Ó, o mar, mas faz umas ondas enormes aqui, viu? Quebra bem aqui perto, e é forte. Ai, que água gelada. Já gelada a água. Não tinha entrado aqui ainda, pegou aqui nas pernas, gelou tudo. Tá vendo, ó, ela quebra muito aqui perto as ondas, ó. Olha aí. E é forte, viu? A areia aqui dentro da água, tô dentro da água, a areia aqui dentro, aliás, menino. A areia é bem grossa aqui dentro, sabe? Não, a água não tá gelada, não. Só aquela primeira impressão que dá quando você tá com o corpo quente e entra na água, sabe? Fica gelado. Tá gelado não, tá boa. Só que quebra muito aqui, ó. Sabe? Dá um pouco de medo, assim, de você entrar nessa água. Parece que ela puxa demais, ó, ela puxa muito pra trás, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Mas é gostoso o mar, hein? Nossa. Olha aí. Andando dentro da água. Bem gostoso. Bem divertido, gente. É lugarzinho bom, viu? Ai, agora morreu a Buda. Tava vendo aqui, ali na rua Beira Mar, ali, perto de onde a gente deixou a combinha, tem os parquinhos, tem os negócios certinho pra criançada, entendeu? Tudo cheio de grama, bem gramadinho, bem cortadinho a grama, bem cuidado. O local aí, viu? Bem cuidadinho mesmo. Parquinho pras crianças ali, tem uns campos de areia, pra galera brincar, tem chuveiro. Sabe, é um bagulho bem massa, bem top mesmo. Tá aí, vamos aproveitando aqui. Tá gostoso, viu? Tá? Tá quente, quente. Daqui a pouco nós vamos cair aqui nesse marzão. Vamos fazer uma caminhadinha aqui na beirada primeiro. Curtir um pouquinho aí. Daí depois a gente vai pro marzão lá. Beleza? Vai acompanhando aí, galera. Lá, gente, é o Anderson dando tchau pra vocês, tá? Nós estamos aqui em Barra Velha, curtindo o nosso dia, das nossas férias, das nossas viagens. E olha lá, tá os dois lá, né? Nem o Anderson curtindo. Isso aí, meu povo, ó. Arda o almoço. Vou ali buscar um... Um... Carne moída. Um mercado de entenda e perto. Vou mostrando pra vocês aqui O... Calçadão, certo? Tô indo lá devagarzinho, de bola. Que cegadinho. Eu vou aproveitando pra filmar aqui pra vocês. Um pedaço. Pra mostrar aí. Vou pegar uma carne moída. Pra gente fazer Um arroz aí na hora do almoço. Almoçar, né? Senão não tem quem aguenta. Mas tá bom, hein, galera. Tá gostoso, hein? Tá muito bom. Isso aí. Vai acompanhando aí, beleza? Valeu. E aí Tá um, né? Hein? Tá um. Tchau? Tchau? Tchau. 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 É isso aí, povo, ó Tomei um banhinho Agora as meninas estão tomando banhinho também Terminando de se ajeitar Tardezinha já Vamos Partir já pro nosso local aí Vamos achar a Havan lá certinho Vamos ficar lá, beleza? Eu quero um banheiro com essa vista É, você tá tendo um banheiro com essa vista aí, ó Tá vendo? Bem tardezinho, o sol já tá Aquecendo já Curtimos bastante aí na praia Prontamos bastante Trincamos na areia Tô quase um pimentão Deus me livre, Marcos Mas tá bom, lugar gostoso, galera Nossa, o lugar é muito bom Top demais, hein? Bem tranquilo Acho que é porque a gente tá No meio da semana Então não tem quase ninguém Bem sossegadinho, bem de boa Tá bom? Mas o mar é bem digitado, viu? Não dá pra ir além dessa Donde quebra essas ondas aí não Porque o negócio é É feio lá pra dentro, viu? Brincou bastante aí, mas Tô segura Beleza? Vamos caçar o nosso lugar Vim dormir aí Daí a gente mostra pra vocês, tá bom? Vai acompanhando aí, galera É isso aí então, meu povo Olha aí Onde nós estamos posando hoje Estamos armando nossas coisas Já A Juliana fez uma jantinha Certo? Hoje rolou Um arrozinho Bem amarelinho Com carne moída, né amor? Olha lá, tá comendo O amarelinho é açafrão, tá? A açafrão Olha o pratão da Letícia Ah, louco, hein? E é por aqui que nós vamos posar hoje, beleza? No posto de gasolina O rapaz falou pra gente posar aqui, ó Na frente da borracharia Tem um todo aqui em cima Vai dar pra posar Tranquilo, de boa aqui A partir das 11 horas da noite Tem guarda, entendeu? Então Tá tranquilo Tá de boa Um posto aí Bastante caminhoneiro Tá bom? Vamos posar por aqui hoje E daí amanhã nós Seguimos adiante aí Né, galera? Opa! É isso aí Valeu então, meu povo Até amanhã então Fica com Deus aí, viu? Até mais